...constituído Arruíde. Não estou a passear o cão, deixe-me... Vai marcar a presidência no Conselho de Ministros? Eu vou marcar a presidência no Conselho de Ministros, deixe-me lá em paz, só a favor. Já que se eu falar com o Primeiro-Ministro? Deixe-me em paz, só a favor não falar, não lhe vou responder a nenhuma pergunta. Mas como é que tem depois de ver a demissão de António Costa? Já lhe disse que não lhe vou responder a nenhuma pergunta. Como é que veio agora a rede? Já lhe disse que não lhe vou responder a nenhuma pergunta. Portanto, se eu não continuar a perguntar, eu vou-te sempre responder a uma coisa, não lhe vou responder a uma pergunta. Obrigado.